Acabei de acordar e vai começar mais um vídeo de vlog aqui, eu realmente acabei de acordar velho, morrendo isso, nosso deus Hoje é domingo, amanhã é meu aniversário, então eu vou gravar um lugar que eu vou pra comemorar ele, gravar um clube E eu espero que vocês gostem desse vídeo aí, vai ser mais ou menos no estilo do último vlog que foi um sítio de carnal que eu fui Dessa vez vai ser o clube de aniversário Então, bora pro vídeo As vezes que eu mexi no meu cabelo, agora eu sou o Song do Barcelona, ou era do Barcelona, se vocês não me conhecem E vai ter muita gente que vai estar perguntando como é que tá seu shape pra aí, como é que tá seu shape, tá assim mais ou menos, olha E por incrível que pareça eu consegui atingir uma definição assim, mais ou menos razoável com uma semana de dieta Uma semana eu não tava fazendo dieta, eu tava totalmente fora, num semi-off, só comia besteira Aí eu falei, não, essa última semana aqui eu vou tirar tudo Eu acho que é por causa do sódio que eu tirei da dieta toda, aí minha retenção hídrica foi pro espaço Aí ajudou bastante, porque em uma semana, se você tá gordo e ficar assim É claro, quem acompanha meus vídeos sabe que eu já vesti muito melhor, tem muitas fotos minhas aí que eu tô muito mais definido Só que eu fiquei assim, dessa vez eu fiquei espantado com os resultados, velho Detalhe, sem usar nada que não pode, tá bom? Nada Então galera, quando tiver chegando no sítio, que sítio, velho, eu tô indo pro clube Quando tiver chegando lá no clube eu mostro pra vocês Cheguei no clube já, agora mostrar minhas habilidades de tênis aqui Monfins contra Murray A gente vai ver quem que vai ganhar isso aí, e quem ganhar, tá valendo o toba Bora, toma o caramba Quem vai dar o toba aí? Esse aqui são os amigos do Ler, esse aqui é o Emílio Eric Cabelão Iago Vitão E essa é a galera que vai jogar Não, 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 no futebol eu vou ganhar agora porque a partida vai ser gravada E vou fazer um gol pra cada inscrito que eu tenho Isso aí galera Então galera, já joguei vôlei aqui, já joguei futebol, já joguei basquete Agora eu tô indo jogar, não, vôlei eu vou jogar agora na verdade E é o seguinte, falei que eu ia gravar um tanto de coisa aqui pra vocês Acabei não gravando nada, mas é normal né Quando você tá divertindo esse lugar, acontece que você não quer tanto pra gravar, querendo ou não O pessoal me deu de presente aqui, ó, gostei pra caramba Isso aqui é um pau de selfie, pra quem não conhece, tá? Um pau de selfie Pra que que eu vou usar isso aqui? Pra gravar os vídeos, pô Quando eu for gravar todos os vídeos aqui agora Eu vou usar o pau de selfie pra gravar ele Ou pra apoiar a câmera, uma coisa que eu senti dificuldade Antes era de gravar a câmera De segurar a câmera, desculpa Tudo tá da hora, não nadei ainda, por incrível que pareça Tá ali Tá mais ou menos assim Acabei não nadando ainda, mas devo nadar, né? Que agora que o sol saiu, velho Jurava que ia subir, todo aniversário, meu troço Dessa vez foi um pouco diferente Então vamos ver como é que é Se eu for jogar agora eu prometo que eu gravo pra vocês Mentir pra vocês de novo Tô aqui, agora Acabou o clube Não gravei o vôlei, não gravei o tênis Não gravei o futebol Não gravei nada Então por isso eu vou continuar gravando o resto do dia Vou gravar amanhã também um pouco mais da dieta Da questão desse tipo de coisa Pra vocês não ficarem com vídeo tão curto Muitas pessoas tão reclamando que os vídeos de vlog Tão ficando muito curtos ultimamente Eu realmente concordo Porque tipo 12 minutos pra um vídeo Não é um tempo nem razoável Pra um vídeo de vlog Se fosse um vídeo normal eu explicando esse tipo de coisa De comentário Ia até ser Mas E aí galera Essa aqui é a Thalita Comenta sempre nos vídeos aí Inscrita Dá um aí pro pessoal Comendo melancia né Não sei se pode na dieta Eu não tô nem ligando pra dieta hoje Então pra mim tá fácil Então acabando aqui Vou embora Vem me comer Pode falar Falando Aí galera Agora já gravando com o pau de selfie Se eu quiser eu acende O pau é bem grande Como vocês podem ver Então a extensão máxima dele Chega a 60 centímetros esse negócio Quase do tamanho da minha venga Então Vamos lá Agora é o pós-party Pra quem não sabe Nós vamos jogar sinuca aí Sinuca vai tá top Eu vou mostrar minhas jogadas aqui Como você sabe Eu sou mestre da sinuca Se você não sabe Curte a página lá do Facebook E você vai ver os vídeos Uma bola matada Pra agradecer Nossa Nossa Ah não velho Isso na moral Ah eu sim Na moral Cara como eu falei pra vocês Hoje é meu aniversário Hoje ou não Amanhã Mas meu dia do lixo é hoje Já comi uns Sem exagero Uns 30 desse chup chup aqui Não vai fazer tão mal não Mas Também não faz bem Filmou isso aí? Quem que é o rei da sinuca? Filmou Não foi dessa vez que eu ganhei Mas Como todos vocês me conhecem Sabem que eu sou o mito da sinuca Mito do boliche Mito do futebol Eu sou o mito Aqui ó Cara Não vou gravar aqui ó Meu Tudo bom com vocês? Então Gravando aqui de novo Com o pau de selfie Hoje já é dia 2 de março Já cheguei do clube Hoje que é o dia do meu aniversário Se você não sabe Então parabéns pra mim Mas Eu sou um vacilão O pau de selfie Eu esqueci Porque ele tem um controle separado Ele não é igual a alguns Que o controle já é embutido No próprio pau de selfie Ele tá separado Aí eu perdi o controle Esqueci lá no clube Agora eu vou ter que dar um jeito De comprar em algum lugar Esse negócio Porque senão é vacilação Os caras juntaram Me deram esse negócio aqui Eu já perdi as coisas Então é tenso É complicado Mas eu vou comprar outro Apesar que o motivo principal De eu usar esse aqui Vai ser mais pra gravação Igual eu tô fazendo aqui agora Que é bom que eu posso Ficar segurando assim Mexer Se eu quiser dar Uma amplitude maior Aqui pro Pro cenário Eu posso fazer isso também Então pra mim Vai ser muito bom Mesmo sem controle Mas eu vou comprar ele Vou ver se eu compro ainda Ainda essa semana Então galera Pra quem não sabe Voltei pro meu off O seguinte Aí ó Refeição que eu tô fazendo agora Aqui tem 400ml de leite desnatado Com café Aqui tem um pão francês Com queijo Frango Três ovos inteiros E aí eu vou mandar Uma boa porção de fibras Ao Brain Que é uma fibra que tem É realmente bastante fibra Tem bastante carboidrato ali também Como vocês podem ver 18g de carboidrato 40g do produto Então assim Esse produto Que eu recomendo muito Pra vocês Tanto pra quem tá em off Como pra quem tá em cutting É muito bom Se você tá num off limpo Pode comprar mesmo Sem dó Porque vai valer muito a pena O gosto não é dos melhores Eu não vou mentir Ele é estranho também A aparência dele Ele é exatamente Como vocês tão vendo aqui Tá vendo Ele é bem estranho Mas vale a pena sim Então é isso galera Hoje eu ainda tenho tantas coisas Pra fazer Tenho que ir num bairro Muito longe daqui Pra comprar Pra comprar não Porque eu vou diminuir Minha carga horária No serviço né Então eu tenho que Protocolar isso Porque a empresa Não pode diminuir Meu salário Eu tenho que fazer Um protocolo Pedindo pra um sindicato Pra que eles Abaixem meu salário Entendeu Eu prefiro isso Trabalhar um pouco menos E receber menos também Porque vai dar Tempo de eu malhar Não vou precisar Ficar na correria De malhar de 11h De meia noite Eu vou fazer o seguinte A partir de agora Quando der 11h eu saio da faculdade Chego em casa Mais ou menos Meio dia Já vou vir alimentado Esperar essa uma hora 11h eu já como Quando eu saio da faculdade Meio dia E pouco Eu já cheguei Vou malhar Até mais ou menos Uma e meia Chego Saio correndo Porque aí Eu tenho que ir Por serviço Só vai dar tempo De fazer uma alimentação básica Então é isso galera Mais alguma coisa Eu mostro pra vocês Cheguei em casa Hoje era 11h20 O que aconteceu Foi que Fui treinar Não é porque é meu aniversário Que eu vou deixar de treinar Até aproximar a câmera Aqui um pouco Treinei hoje Deltóide Trapézio Então foi um treino bacana Deu pra fazer só 40 minutos Cheguei 11h20 A academia Fecha Meia noite Deu pra fazer só 11 minutos É Atualmente Pra quem não sabe Deixa eu só acender a luz aqui Atualmente eu tô sem suplemento Sem suplemento Que eu diga Sem whey Eu só tenho uma alta aqui Creatine e BCAA Mas Pra mim As suplementos São puramente Complementos O importante mesmo Pra mim É a proteína Que é o whey protein Então eu não sei O que eu vou fazer Vou Provavelmente compensar Com esse ovo Que tá aqui Vocês podem ver Tem uma Aqui tem 30 ovos Ali na frente Tem um pouco mais Então vou Vou fazer um omelete Bem completo Pra mim Pra tá batendo Essas proteínas Cerca de 40 50 gramas De proteína De uma refeição só Pra compensar O pós treino Que eu iria tomar Se bem que eu tô Andando de um lado Pro outro Mas Assim É isso Final A refeição Ficou desse jeito Aqui ó Refeição pós treino Que eu tô querendo dizer Pra vocês Aqui ó Omelete Aqui tá Um iogurte Esse iogurte Que é Fit Aí ó Focou Fit zero Esse iogurte Que é bom Pra caramba Ali atrás Tem uns biscoitos Que eu vou comer também Falar Pô Mas comer biscoito Mano Eu mereço Fiquei muito tempo Em cutting Ainda Mesmo assim Comendo Um dia do lixo Ainda tô com o corpo Da hora E agora Tô entrando no off Então vou aproveitar Pra fazer esse off Um pouco mais sujo Nessa primeira semana Pra depois limpar O off todo E fazer um off limpo Daqui até uns Três meses Bater uns 90 quilos 95 quilos Porque no final Do cutting Eu já tava Pra vocês terem ideia No meu último cutting No final dele Eu tava com 87 quilos É uma coisa assim Que eu nunca achei Que eu ia ficar em cutting Normalmente cutting O máximo que eu tinha ficado Era 81 quilos Vamos dizer que bateu 87 quilos Em cutting Definido Mais ou menos 9% de gordura Achei bom pra caramba Então agora Outra coisa que eu vou fazer Tô com esse Com esse malto aqui Eu vou colocar então Nesse malto aqui Um pouco Dessa creatina Que foi a creatina Que eu adquiri Creatina Drive Black Da marca Nutrex Importei ela Vai ter um vídeo De importação Um vídeo de unboxing Que eu fiz desse produto aqui Então eu vou colocar Um pouco dele aqui Pra vocês verem Aí pessoal A cada scoop desse aqui Pra quem não sabe Esse produto veio com scoop Aqui ó A scoop dele é esse aqui ó A cada scoop desse Tem 3 gramas de creatina Então eu quero 5 gramas Vou colocar Um scoop e meio Mais ou menos Isso aqui No meu malto Tá? No pós treino Um scoop Agora mais um scoop Aqui mais ou menos Isso aí Coloco ele aqui Aí eu só vou misturar E usar esse malto Como se fosse Olha o que eu tava fazendo Puts grila Mano Isso aqui quase Que deu merda Vem Caiu Se tiver quebrado O celular Já era Rapaz Quebrou não Nossa Quebrou não Pessoal Coqueteleira Participarem Vamos lá Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vlog Tchau 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 Tchau, tchau.